Um técnico em manutenção de Sorocaba tenta provar que não é um motorista infrator. Ele recebeu mais de 10 mil reais em multas que somam 158 pontos na carteira de habilitação. São diversas infrações de trânsito cometidas na capital paulista. E segundo ele, foi porque os documentos dele foram falsificados. Olha só. Em fevereiro deste ano, Flávio, morador de Sorocaba, se assustou ao receber uma multa por excesso de velocidade. A infração tinha sido cometida em São Paulo, no bairro Freguesia do Ó. A partir daí, o Flávio recebeu mais 29 notificações de multas referentes às mais diversas infrações de trânsito. A questão é que nenhuma delas foi cometida por ele. E por causa disso, o técnico em manutenção está impedido de dirigir com habilitação suspensa. Todas as infrações foram cometidas em São Paulo, no mesmo bairro. Flávio alega que nunca esteve na capital paulista nos horários e dias das multas. Nestes momentos, estava no trabalho em Sorocaba. O que teria acontecido então? Falsificaram meus documentos, colocaram o carro, assinaram o recibo desse veículo no meu nome. E com isso, estou tendo um transtorno, tanto na notificação, do perante ao Detran, todas as multas que esse veículo toma. Está sendo inclusa toda a pontuação no meu prontuário. E com isso, eu perdi meu direito de dirigir. Estou com cassação do direito de dirigir qualquer veículo. E está sendo um transtorno para mim. O fato é que com um carro em nome de Flávio, o motorista abusado cometeu tantas multas que somaram 158 pontos na carteira de habilitação do morador de Sorocaba. O carro, que aparece no documento do Detran, é bem diferente do modelo que agora só fica na garagem de Flávio. Pois ele até entrou com um recurso, que foi negado. É um descaso que está acontecendo. Tanto do Detran, que para mim está sendo muito injusto comigo, né? Polícia também, um carro que transpor, um bloqueio policial. A polícia não ia atrás. Isso daí, para mim, é o mais absurdo de tudo. O advogado contratado por ele, diz que o desafio é provar que não é Flávio o dono do carro, e muito menos o motorista infrator. Tudo indica para nós que foi uma transação, apesar de ter sido feita com um documento evidentemente frio, foi uma transação que ficou quente, né? Porque para todos os fins, para o banco, que provavelmente também foi vítima, não sei ainda se esse é o caso, para a própria agência que vendeu e para o Detran, quem comprou foi ele. E ele vai ter essa difícil tarefa de fazer uma prova negativa, por assim dizer, de que não é ele. Enquanto isso, Flávio, que só de multas tem uma dívida de mais de 10 mil reais, tenta entender quando isso vai parar. Hoje, se fosse eu, Flávio, ou você, ou qualquer outra pessoa, fosse transpor um bloqueio policial, com certeza via águia, via viatura, via um monte de gente atrás. E esse carro, que está tendo só dor de cabeça, até agora ninguém tomou uma atitude. O Detran, Departamento Estadual de Trânsito, informa que o carro em questão está no nome do Flávio, porque foi feita uma comunicação de venda por meio de um cartório para transferência de propriedade em 2015. Por isso, as multas registradas no carro geram pontos na CNH dele. De acordo com o Detran, se ele não comprou esse veículo na época e desconfia que utilizaram os dados dele indevidamente para fazer a transação, o que caracteriza crime, o Departamento orienta que seja registrado um boletim de ocorrência e acionada a justiça contra o antigo dono do veículo, que supostamente teria feito a comunicação de venda para o nome dele. Com o boletim em mãos, Flávio, então, deve comparecer a uma unidade do Detran, onde a CNH dele foi registrada para solicitar o cancelamento de venda. Comprovado que se trata de uma comunicação fraudulenta, segundo o Detran, ela será cancelada. Sobre as multas, o Departamento afirma que Flávio deverá recorrer delas diretamente aos órgãos de trânsito que as aplicaram. Quanto à situação da CNH, como ele responde ao processo de suspensão por conta do excesso de pontos, atualmente um recurso está em análise no Conselho Estadual de Trânsito.